Olá, lindonas e lindões! Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos falar sobre planner, como vocês já viram aqui no título. E se você caiu aqui de paraquedas, tem um vídeo anterior aqui no canal fazendo várias sugestões de planners para vários tipos e para vários bolsos também. E hoje eu começo a falar deles individualmente, se você se interessou por algum. Hoje eu vim mostrar aqui para vocês um planner da Tilibra. A Tilibra, Capricho, eu acho que são essas marcas que eu lembro. Estão fazendo planners bem baratinhos, sério, e são muito fofos, com várias capas diferentes. Hoje eu tenho um da Tilibra, um lilásinho aqui. E nessa mesma capa eu acho que tem rosa, azul e... não me lembro, são quatro cores. Mas se vocês procurarem aí no Google, gente, dá um Google que vocês vão achar fácil, fácil. E ele está na faixa de R$30,00, já vi até R$50,00. Mas esse aqui foi comprado por R$32,00, R$34,00. Então procura aí bem direitinho no Google, fuça as lojas aí que com certeza vai aparecer esse valor joia. Bom, se você não quer investir muito num planner, está começando. Eu acho que esse aqui é o planner prefeito para você ver se você vai se adaptar ou não. Se você não sabe do que eu estou falando, ah, o que é planner? Volta um vídeo aqui que eu explico bem o que é um planner, tá bom? E se vocês quiserem ver vídeos eu decorando meus planners, fazendo acessórios, coloca aqui embaixo e deixa já um joinha para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, que aí eu trago mais para o canal e ajuda super aqui na divulgação. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Bom, hoje eu estou aqui com um Happy Planner da Tilibra e da Lilásinho. Então, a capa dele, gente, tem uma textura, sabe? Não sei se pela câmera vocês vão conseguir ver. Me parece que na câmera aí está meio azul, mas não é. Esse aqui é Lilás, tá? Ele é bem bonitinho, ele é estilo caderninho assim. Ele tem mais ou menos um palmo e um pouquinho. São 80 folhas. E a gramatura dele, 63 gramas. Mas ele é todo branquinho, não é daquele tipo amarelinho. Que eles têm uma linha sorro, que ela é meio amareladinha, tá? Então é isso. Vou mostrar o planner para vocês bem detalhadamente. Espero ajudar vocês aí nessa compra e nesse planejamento de 2020. Então, gente, mais uma opção aqui de planner para vocês. Esse daqui é um planner da Tilibra. A Tilibra tem lançado vários planners sérios, muito fofos. Tem de vários modelos animados ou não. Tem mais sóbrio, igual esse daqui. Vocês podem estar procurando. E no valor super ok, como eu já falei para vocês aí. Então, esse aqui é o Happy Life Planner 2020. Esse é o Lilás. Então, abrindo ele... Tem esse bolsão para guardar coisas, como tinha aqui. Eu fazendo o meu jabá, né? Aqui, ó. Esse bolsãozinho. Aí vem escrito Happy aqui. E aí ele tem o mesmo bolso aqui atrás também. Tem adesivos muito fofos nesse Candy Color. E aí tem Hello 2020. Aí tem Pertence A. Aí você coloca o seu nome aqui. Pode fazer uma decoração aqui na frente. Eu acho que vai ficar super fofo. E aqui tem calendários. Calendários de 2020 e 2021. Tá? Tem aqui os feriados. Aqui, ó. Feriados internacionais, porque é chique, né? Internacionais 2020. E aqui, olha. Tem esse espaço aqui que eu achei mara. Sério. Você pode decorar, colocar foto, como lá na frente também. Ou pode fazer de temas. Pode fazer um Latin. Eu achei muito legal. E aqui, ó. Tem o Abitual aqui. Olha quanto espaço que vocês têm para fazer isso. Aí tem, ó. O hábito. E o mês. Então, você pode colocar lá. Beber mais água e tal. E mais academia. Qual mês? E aí você vai riscando. Você pode fazer um coraçãozinho. Você pode fazer um quadradinho. Você pode pintar. Conforme você for alcançando aí o seu objetivo do hábito. Aqui tem lista, olha. E aí você coloca aqui. Lista de quê, né? Se você tem coisas para fazer. Aí logo do lado tem o cheque. E aí você vai checando conforme você for realizando. Aqui tem de novo aquela parte que eu falei para vocês. Que fica livre para fazer decoração e tal. Dessa vez no turquesa. E eu acho que esse planner tem nessas cores. Então, eu acho que por isso que vem. Ele vem assim, coloridinho. Aí aqui tem um planejamento 2020. Olha. Tem todos os meses. Aqui. A principal coisa aí que você tem que fazer naquele determinado mês. Tá? Ou quais, né? E aqui vem uma visão, olha. Do mensal, assim. Então, as principais coisas. Por exemplo. Sábado eu tenho uma festa. Sábado é aniversário de fulano. Aqui eu tenho um almoço. Eu tenho uma reunião aqui e tal. Você vai colocando o principal. Que aí você abre. Aqui você já viu o que você tem que fazer no mês. Aqui tem o calendário. De dezembro, fevereiro. E aqui tem um lugarzinho para você colocar notas. E aqui começa, de fato, o planner semanal. Aqui ele começa em dezembro, tá vendo? Porque janeiro começa numa quarta. E aí, ó. Ele é todo em pézinho, assim. O que eu gosto. E aqui em cima você pode colocar, ó. Coisas importantes. Aqui, ó. Tem um to-do. O que você precisa fazer naquela semana. E tal. E assim, ele corre até o final. Tá? Vamos lá no final para eu mostrar para vocês como é que ele termina. Então, aqui no final, ele tem umas páginas, olha, pautadas para você colocar. Lista de coisas que você tem a fazer ou desenhos. Aqui tem uma quadriculada. E tem aqui pontilhada para quem gosta de letra, em desenhos. Eu acho mara. Tem essa opção. E aqui, ó. Ele termina na cor azul. Que provavelmente é uma cor de capa que também tem. E aí, tem aqui a contracapa. E fica aí para vocês uma ótima opção com preço bem camarada de plener nacional. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele joinha aí. Me segue nas redes sociais. Que lá, principalmente no Instagram, no Stories. Quando eu vou fazer uma decoração diferente, vou imprimir adesivos. Fazer alguma coisa, eu sempre mostro por lá primeiro. Mas se você quer algum assunto sobre esse, coloca aqui embaixo que eu venho fazer um vídeo para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau.